E aí pessoal, trazer o vídeo aqui rápido pra vocês, a gente tirou um tempinho pra dar uma voltinha a cavalo, aquela égua ali, ela se espanta com frequência, se espantava mais né, a gente começou a andar nela, aí ela começou a se acostumar mais, essa aqui eu tô ela é mais massa, aquela lá é a cria dessa, vamos filmar aqui um pouco pra vocês, se vocês puderem se inscrever no canal pra fortalecer o canal, já agradeço. Daqui a pouco acompanha aí que a gente, quando chegar, a gente vai dar um banho nelas, aquela ali gosta muito de banho. Aí pessoal, tinha bacheira aqui, isso aqui é a tirineta, é o nome dela, aquela ali é filha dela, é a cria dela, tá, eu e minha esposa cavalgando hoje. Daqui a pouco que a gente chegar, a gente vai deixar os animais descansar um pouco, pra gente levar pra tomar banho. Sempre que importante, andar com os animais, você que tem cavalo, porque essa aqui mesmo, essa, vocês tão vendo aí, ela se espantava muito, a primeira vez que a gente pegou né, ela se espantava muito, aí, quando foi agora, ela começou a se acostumar, raramente ela se espanta, se assusta né, o certo. Aí quando assusta, o animal assusta, você não tem que bater nele, nem nada não, você tem que deixar ele ver que não tem perigo de nada, passar, porque o cavalo é curioso. O cavalo é igual o cachorro, o cavalo é curioso. Ele se assusta com uma pedra, o cavalo assusta com pedra, assusta com coruja, com plástico, uma bolsa plástica que ele vê nascer, que ele vai assustar. Oi? É, alguma toceira de mato, qualquer coisa ele assusta, normal. Uma dica também, quando vocês soltarem os cavalos, vocês no campo, tem gente que tem o costume de tirar a rédea dele, tirar a sela, quando solta no cabresto, pega a corda e dá uma lapada no cavalo, não tem pressão disso não, pô. Solta ele, faz um carinho nele, aí ele vai ficar habituado a você. Daqui a pouco eu começo a gravar mais, pessoal, a gente vai dar banho nele daqui a pouco.